Música 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 Prometeu, ninguém prometeu, depois deu o poder de novo, somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Prometeu, ninguém prometeu. Vocês. 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 chamas answers. Minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na mal-tentidade. Minha vida, te trago mil rosas roubadas, pra desculpar minhas mentiras e minhas mentiras. Exagerado, jogado a suas peças, sou muito exagerado, adoro o amor inventado. Eu nunca mais vou respirar, se você não me lutar, eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Por você não aguento, vou mendigar, roubar, matar, apenas coisas mais banais, pra mim é tudo, nunca mais. Exagerado, jogado a suas peças, sou muito exagerado, adoro o amor inventado. Exagerado, jogado a suas peças, sou muito exagerado, adoro o amor inventado. Exagerado, jogado a suas peças, sou muito exagerado, adoro o amor inventado. Exagerado, jogado a suas peças, sou muito exagerado, adoro o amor inventado. Exagerado, jogado a suas peças, sou muito exagerado, adoro o amor inventado. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso show, vamos fazer uma última sequência de músicas aqui, esperamos que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Música 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 Música